E está inaugurado o Senhor Doce em Guariba, sonho realizado aí da Tatiana e do Pedro. Ela entregando as chaves aqui para o amigo, para o pai dela, que é a inspiração. E você também é convidada a vir conhecer esse cantinho doce aqui da Tatiana e do Pedro. Fica aqui na rua 9 de julho, número 187, aqui no centro de Guariba. O telefone para você ligar e fazer o seu pedido é o 99758-3440. Está inaugurado oficialmente o Senhor Doce em Guariba. Uma variedade em doces, tortas, bolos. Senhor Doce, o cantinho mais doce da cidade.